É a minha mãe Gente, eu só chorei hoje, que dia, né? Mãe, não sou bom com palavra Te amo Obrigada em verdade por tudo que você faz por mim E eu tenho um presente pra você Aqui, ó Pra você aproveitar seu aniversário da forma que você merece Vou cantar parabéns, meu irmão, e se eu vou chorar com ele E parabéns pra você Nessa barra da queira Muitas felicidades Eu te amo Eu tenho muito orgulho da filha que você é Eu amo demais você Te amo, te amo, te amo Eu tenho muito Eu tenho muito orgulho da filha que você é